Acesse o site www.opusdei.com.br Acesse o site www.opusdei.com.br Acesse o site www.opusdei.com.br Nós temos ao fundo uma parede branca com pontos que se interligam na cor cinza E ao lado nós temos a frase EAD mudando realidades Na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar especificamente as políticas públicas e as reformas educacionais Seja bem-vindo a mais uma aula onde nós vamos tratar especificamente como se deu e como se configurou as políticas educacionais no Brasil ao longo de todo o seu percurso histórico Vamos lá, sejam bem-vindos e embarquemos nessa aula Primeiro vamos discutir o que são as políticas públicas É importante a gente entender, definir bem conceitualmente o que são e o que deriva essas políticas públicas As políticas públicas são entendidas como ações, programas e decisões tomadas pelo governo em resposta às demandas da sociedade Ou em busca de soluções para problemas específicos Elas abrangem uma ampla variedade de setores, incluindo a educação, a saúde, a segurança, o meio ambiente, entre outros O objetivo das políticas públicas é promover o bem-estar social, a equidade e o desenvolvimento sustentável Envolvendo a alocação de recursos, a definição de estratégia e implementação de ações específicas Então as políticas públicas, elas vêm principalmente garantir o bem-estar social de uma comunidade, de uma população ou de um grupo E isso sem dúvida, essas respostas, elas vêm de encontro ao principal anseio dessa demanda Que a gente até classificaria como demandas reprimidas, que o poder público não alcança Então isso faz com que obrigatoriamente as pessoas se organizem, elas lancem propostas Elas participem de ações efetivas junto ao governo Para que esse governo possa sistematizar ações para garantir o bem-estar de toda a população E especificamente, como a gente viu, ele abrange, essa demanda abrange diversos setores Mas na nossa aula a gente vai discutir especificamente o âmbito educacional E aí a gente vai entender todo esse movimento, que ele não começou de hoje, não é originário de hoje Mas de uma longa data, de um longo período, de um percurso educacional brasileiro E aí hoje a gente vai fazer essa retrospectiva Primeiro sabemos que esses movimentos de políticas públicas, eles ocorrem em contexto sociopolítico e econômico no Brasil Desde que os portugueses aqui chegaram Então a gente sabe que por meio de ciclos econômicos e instabilidades Ele vem ocorrendo diversas mudanças E a economia brasileira, ela passou por diversos movimentos, diversos ciclos E aí esses períodos fizeram com que a cada momento as decisões de políticas públicas Fossem se buscando, se remodelando Seja como emprego, no aspecto da inflação, de programas sociais Então um fator predominante que impacta na decisão e na formatação de políticas públicas Eles têm a ver, têm relação direta com ciclos econômicos Os contextos sócios, sócio-históricos, sócio-culturais Eles têm relação direta, impacta direta na tomada e formatação de políticas públicas Há um exemplo muito claro que recentemente a gente passou pelo período da pandemia Há cerca de dois anos atrás a gente retornou às atividades, às normalidades recentemente Mas desse advento da pandemia para cá, para esse momento A gente vivenciou diversas alterações nas políticas públicas e educacionais Isso é o que? Isso foi ocasionado por um ciclo que vivenciamos Então essas ações, essas demandas por meio de ciclos sócio-econômicos e políticos Faz com que nós pensemos em novas políticas públicas E aí outro momento também A participação política e a democracia no Brasil Que nós vivemos uma democracia muito recente A gente sabe que a partir dos anos 80 e dos anos 90 A gente teve com a reabertura do Brasil Uma reabertura democrática As políticas públicas foram muito mais concebidas e implementadas Porque a gente teve uma maior participação da sociedade civil Nesse processo e a busca por processos mais democráticos Tornaram-se características importantes na formulação e reformulação dessas políticas Então isso fez com que nós buscássemos Nesse reabertura democrática dos anos 80 Fizera com que novas políticas que talvez foram políticas pensadas ainda lá na década de 20 Com o manifesto dos pioneiros da escola nova Essas políticas pudessem retomar a discussão E a partir das décadas de 80, 90 Muitas políticas foram implementadas e pensadas em ação Para garantir um processo mais democrático de acesso à educação Para todas as pessoas Outro fator é a globalização e a integração internacional Sabemos que o processo da globalização Tudo está ligado a todos O Brasil, nesse processo, se integra na economia global E isso impacta positivamente nas políticas públicas Especialmente nessas áreas do comércio exterior O meio ambiente, as relações exteriores Então todos esses fatores de integração fazem com que O Brasil também participem de decisões internacionais A exemplo disso é quando o Brasil participa, representa O país em conferências, em organizações internacionais Para decidir por políticas públicas de bem-estar da população Outro fator bastante significativo são as pressões demográficas e de urbanização Então esse movimento demográfico que ocorre dentro do próprio território brasileiro Faz com que essas políticas públicas vão sendo direcionadas Sejam elas para infraestrutura, para moradia, para transporte, serviços públicos nas áreas urbanas Então esse processo de migração de pessoas de um território para o outro Faz com que as ações governamentais sejam pensadas em prol daquele grupo Daquelas pessoas que passam por processos migratórios de região para região Hoje sabemos que existem os refugiados climáticos As pessoas que por questões de seco, de alagamento, elas mudam de localidade Então de repente uma cidade que teria menos pessoas Ela passa a ser ocupada por mais pessoas por conta desse fluxo migratório Às vezes dentro do próprio território nacional mesmo E isso faz com que novas ações sejam pensadas no âmbito governamental Para que políticas públicas de acesso de moradia, de bem-estar, de segurança e de educação Cheguem a toda a comunidade Um outro fator é o meio ambiente e a sustentabilidade Como a gente falou anteriormente As questões climáticas, ambientais Elas são temas também muito relevantes de políticas públicas São temas que não são desconsiderados em momento algum das pautas de discussões Principalmente esses desafios relacionados ao desmatamento na Amazônia E a necessidade de transição para fontes de energias mais sustentáveis Então o meio ambiente é um fator também riquíssimo E pulsante assim de ações de políticas públicas Isso a gente fala assim de eixos macros, eixos maiores Que trazem essa atenção para o olhar da política pública Por quê? Porque o objetivo maior é pensar o bem-estar da população E sem dúvida todos esses contextos Eles adentram a escola no âmbito de ações efetivas Programas, atividades que fazem com que Sejam pensadas novas formas de ensinar Novas formas de trabalhar os conteúdos na escola também Também para entender que esses fatores externos Esses fatores contribuem para a formação de novas políticas públicas E sejam alcançadas por todos nós Outro fator, as crises e emergências São questões que extrapolam a demanda A demanda já existente, mas são questões emergenciais Como por exemplo a pandemia, os desastres naturais Influenciam sim uma agenda de políticas públicas Então são nesse viés que a gente pensa Que a partir das crises e emergência Vai exigir respostas imediatas e estratégias Muitas vezes a curto prazo Porque não se tem tempo para se pensar Em uma política pública a longo prazo Então são questões de crises e emergenciais Que faz com que a ação governamental Pense rapidamente em estratégias bem pontuais Para aquela crise demandada da situação Então todo esse cenário, todo esse contexto Indica que são ações pontuais São ações de emergências a curto e a longo prazo Que devem ser pensadas por uma ação governamental Em vista da garantia do bem-estar de toda a população Aí agora a gente vai pensar bem O que são essas políticas públicas e educacionais Agora vamos trazer o nosso olhar Especificamente para as políticas públicas Na educação O nosso foco, nosso ponto de interesse aqui nessa aula É pensar nessas políticas públicas Para o nosso foco da educação Então vamos definir como um conjunto de diretrizes Princípios e decisões adotadas pelos órgãos governamentais E instituições educacionais Para orientar quem? O sistema educacional de um país, estado ou município Então veja bem Se eu preciso desse conjunto de diretrizes Princípios e decisões São ações de crise Ações emergenciais A longo prazo, a curto prazo e a médio prazo Então são ações e diretrizes Que enquanto o governo Vai dar uma resposta A uma demanda que existe Aonde? Na educação Na escola Então essa política pública Ela vem atender justamente Essa demanda Lá o conceito inicial Essa demanda Estartada, vamos dizer assim Lançada por meio de quem está Lá no chão da escola Lá na educação Os grupos que estão fazendo A educação acontecer na ponta E aí essas políticas Elas vão ter o objetivo de quê? De promover a qualidade A equidade Que é a garantia de acesso Para todos Em igual forma E eficiência na educação Além de atender As necessidades da sociedade E do desenvolvimento econômico Percebam que Essas políticas públicas Elas vão dar resposta A uma demanda Da comunidade educacional Do grupo da educação De toda a sociedade Mas ao mesmo tempo Ela se alinha A essa resposta Aos contextos Sócio, político, econômico Históricos e culturais Então não é Uma política pública Desconectada De uma Real necessidade Ela está alinhada Sim A um momento Sócio, histórico, político e econômico Que a sociedade Está vivenciando Ou seja Ao se pensar Políticas públicas Não tem como pensar Políticas públicas Fora do contexto Real Ao qual estamos Vivenciando Por quê? Porque ela tem que ser Uma política pública Que alcance Realmente Seja significativa Por parte de quem recebe E aí A gente vê Os movimentos Como é que eles acontecem Sejam eles Movimentos de inclusão Movimentos de inclusão Vamos dizer assim De todas as etnias De todas as pessoas Com suas singularidades Vamos dizer Que seria O acesso De todos A educação E quais os programas Que possibilitam Todos esses acessos E permanência Na educação Então São políticas Que são pensadas Na mais diversas Ordens E pautas De necessidades Dos grupos Mas Nem sempre foi assim A gente teve Uma longa trajetória De políticas públicas E reformas educacionais No Brasil E aí a gente sabe Que foram assim Diferentes fases Que a gente vivenciou Vários desafios E muitas transformações Ao longo de toda A história do país A gente sabe Que desde 1549 Quando Os jesuítas Aqui chegaram Para iniciar O processo educacional Isso tudo Veio passando Por grandes movimentos E grandes reformas Então Ainda no século XIX A gente teve As primeiras iniciativas Em educação Então Lá no século XIX A gente teve A criação De escolas primárias E influência De ideias Iluministas Foi a que mais Predominou Nesse processo Dessas Primeiras escolas Que chegaram Ao Brasil E aí o imperador Dom Pedro II Ele trouxe Nessa educação Essa promoção Da educação Com o objetivo De realmente De trazer Uma escolarização Para aquela População Do seu reinado Do seu império Ali que ele Conduzia Então Antes disso A educação No Brasil Ela era Destinada Ela era Executada Somente Pelos jesuítas E aí No formato Da educação Conforme A história Da educação Brasileira Nos mostra Então a gente Vai trazer Essas primeiras Tentativas De políticas Públicas Aqui Com essas Inaugurações De escolas Que foi a partir Do século XIX Pensada Por Dom Pedro II Ainda Nós temos Lá Já Aqui 1930 De 1930 A 1945 Durante o Estado Novo A Francisco Campos Ele lidera Uma reforma Educacional E aí Essa reforma Educacional Que ainda Era centralizadora Mas buscava Assim O Estado Já o Brasil República Buscava Ter todo Controle Sobre Esse sistema Educacional Então essa reforma Francisco Campos Ela trouxe Algumas mudanças Ela buscou Acesso E garantia De educação Para todas As crianças Dali do Brasil Na primeira República Então trouxe Essa perspectiva De uma Sistematização De uma Educação De um sistema Educacional Aí nós tivemos Aqui Fundações Alguma O MEC Que foi instituído Nós temos Que aí não Era MEC A gente Tinha Outra Nomenclatura A gente Teria também A criação Da Universidade De São Paulo Então algumas Instituições Algumas ações Foram Sendo Desenvolvidas Nesse primeiro Período Como uma Tentativa De política Pública Educacional E de trazer Uma educação Pública De qualidade Para todos Mas ainda Com um papel Muito centralizador Do Estado Lá na década De 60 A gente tem A primeira Lei de diretrizes E bases Da educação Nacional Então foi uma Tentativa De consolidar As bases Da educação Brasileira E aqui A gente começa A receber Essas diretrizes Em nível federal Estadual Municipal Começa-se a pensar Essas esferas Aonde que delimitaria Cada trabalho E cada ação E foi Na verdade Uma implementação Muito desafiadora Devido a falta De recursos E infraestrutura Então Esse marco Dessa Dessa primeira Lei Que a gente Vivenciou Ela trouxe Realmente Grandes desafios Para se pensar O Brasil Na sua Imensa Divisão Territorial Aos Poderes Governo Federal Governo Estadual E Municipal As suas Ações Específicas No âmbito Do desenvolvimento De políticas Educacionais E de efetivação De ação Ainda Na década De 60 A gente teve A reforma Universitária Que isso se deu Durante o período Militar No Brasil Essa reforma Buscou Reforma Nas universidades Brasileiras Foram criadas Aqui na década De 60 A Universidade Brasília A UNB E a imposição De modelos De universidades Unitárias Então isso tudo Foram trazendo Mudanças E movimentos Para a educação Universitária Já nos anos 80 E os anos 90 A gente tem O período Da redemocratização Nesse período O que que ocorre? Estabeleceu A educação Como um direito De todos E um dever Do Estado Então a partir Dos anos 80 Com a promulgação Da Constituição Federal A gente A gente Começou A perceber Essa reabertura Da educação Da redemocratização Do Brasil Principalmente A abertura A participação De todos E todas Nesse processo De decisão De ações De políticas públicas Para a educação Então foi aqui Que começou A pensar Nesse direito De todos E claro Que foi Um momento Marcado Por muitos Debates Muitas discussões E muitas ações Necessárias Para que realmente Efetivassem Uma política Pública De qualidade E pensada Pelo povo Para o povo Isso é que é importante Não algo pensado E planejado Por um grupo Seleto E que a população Teria que receber Então Nesse processo De movimento De baixo Para cima Para pensar A educação Pela base Houve bastante Discussão E ainda Um dos exemplos Muito claro É a abertura Para o processo De participação De planejamento Participativo De gestão Democrática Tudo isso Vem junto Com esse Momento De redemocratização Então vamos pensar Uma outra Educação Uma educação Onde todos Podem participar E todos Podem Falar Como Construir Uma nova Educação E aí Diante De tantas Demandas A gente Sabe Que houve Esse movimento Ainda Ainda na década De 70 A gente Teve Uma nova Lei Diretrizes E base Da educação Nacional Que perdurou Até 1996 Então foram 25 anos De uma legislação De uma lei Porém Na promulgação Da 9394 Que é a lei Diretrizes E base Nacional Que é a vigente Ela Trouxe a proposta De um Financiamento Dessa educação Básica De uma construção De um fundo De repasse E aí Nesse processo De redemocratização Ficou muito bem Claro A participação Financeira Dos estados Do governo Federal E do distrito Federal E dos municípios Então nessa Distribuição equitativa De valores Foi se pensado Na construção Desse fundo Para custear As ações De políticas públicas E um dos encaminhamentos É a construção De um plano Nacional De educação Então nós temos Um plano nacional De educação Que é o PNE Vigente E o primeiro Foi em 2001 Ele estabeleceu Metas Para a educação Brasileira Porque buscava Melhorias de qualidade Expansão Do ensino Fundamental E médio E o aumento Do investimento Da educação Então esse plano Nacional Ele é um plano Que hoje Ele passa Ele passa Por atualização Venceu o prazo Dele 2024 Foi o prazo E nesse processo De atualização Muitas das ações De políticas públicas Foram E serão Revistas E propostas Novas metas Se E aí Claro que o processo De avaliação Do plano Vai dizer Se ele alcançou Atingiu Ou não A meta Estabelecida Nessa trajetória A gente A gente Teve esse plano De 2001 A 2014 Ele ficou com Quatro anos De diferença Esse plano O plano nacional De educação Ele tem a duração De dez anos Então o nosso Nosso último plano Foi de 2014 A 2024 Que ele será Atualizado agora E entre os objetivos Macros Né Desse plano Está a universalização Da educação infantil A melhoria Da qualidade Do ensino A ampliação Do acesso Ao ensino superior E o aumento Do investimento Em educação Então Em percentuais A gente sabe-se Que Há A grande necessidade De aumentar O investimento Para O desenvolvimento Da educação Como um todo E aí Ainda temos Como uma política Pública do ensino médio A reforma De 2017 Foi uma outra Política pública Que ela foi aprovada Né Com mudanças significativas Na estrutura curricular A reforma Gerou debates Intensos Sobre a flexibilização Do currículo E a necessidade De preparar os alunos Para o mercado de trabalho Porém Esse debate Do ensino médio Ele vem sendo questionado Né Vem sendo questionado A todo momento Por quais os fins Né Das últimas séries Da formação De educação básica De um estudante E isso faz com que A gente repense Todo ciclo Todo processo É Alcançado Até O momento Então é hora De pensarmos Numa educação Que garanta A emancipação O desenvolvimento Do senso crítico O reposicionamento Né Dos nossos alunos Diante das dinâmicas sociais E que isso se dá Por meio Do desenvolvimento E da criticidade Que a educação É capaz de promover Aos seres humanos Nessa trajetória Das políticas Educacionais No Brasil A gente sabe-se Que ela é muito complexa Muito complexa Reflete os desafios Enfrentados Pelo país Um país gigante Tem muitos desafios Com diferentes contextos Históricos E políticos E aí a busca Por uma educação De qualidade E acessível Para todos Continua sendo O tema central Das nossas discussões Sobre o desenvolvimento Social e econômico No Brasil Não tem como pensar Em desenvolvimento Sem pensar Em educação Então Positivamente O desenvolvimento Passa Pela educação De uma população E isso É uma necessidade Então as políticas Públicas e educacionais E essas reformas Elas estão em constante Movimento Por quê? Porque não chegamos Ainda a um bom porto Não chegamos ainda A um bom A um bom momento Que atenda realmente Porque a sociedade A todo momento Ela está em movimento As dinâmicas São cíclicas E nesse processo Com certeza A gente passa Por necessárias mudanças E assim A gente deixa Como mensagem Final da nossa aula Que as políticas públicas Na educação básica Ela deve se dar Por uma efetivação Do direito social E se dá Por meio de ações Concretas Que são forjadas E alimentadas Pelas reivindicações Sociais Materializadas Dos programas sociais Que por essência Extrapolam A satisfação Do direito individual Silva 2022 E com essa frase A gente encerra Nossa aula Nosso encontro de hoje Educação à distância Mudando realidades Encerrando A gente Obrigado.